Dá-me, para que eu possa dar Dá-me, se me damos no meu lar Dá-me, para que eu possa dar Dá-me, se me damos no meu lar É o santo, dá-me, é a força chegando Viva o nosso mestre, ele vem realizando É o santo, dá-me, é a força chegando Viva o nosso mestre, ele vem realizando Dá-me, para que eu possa amar Dá-me, que é para mim me iluminar Dá-me, para que eu possa amar Dá-me, que é para mim me iluminar Essa força bendita É da Virgem Maria Viu uma estrela brilhando No pino, no meio-dia Essa força bendita É da Virgem Maria Viu uma estrela brilhando No pino, no meio-dia Dá-me, para que eu possa trabalhar Dá-me, para meu irmão se curar Dá-me, para que eu possa trabalhar Dá-me, para meu irmão se curar Quem crê na bondade Quem crê na bondade Certifica a fé Batalha no terreiro E Jesus de Nazaré Quem crê na bondade Certifica a fé Batalha no terreiro E Jesus de Nazaré E Jesus de Nazaré Tchau, tchau.